Eu ficava assim com muita coisa na cabeça, eu achava que, igual muitos pensam que a gente começa a benzer o animal, eu achava que isso aí tudo era isso, né? Eu achava que o animal não era capaz, a gente não era capaz de fazer o animal ficar assim. Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Eu tava bem no comecinho, não tinha nem 30 dias de treinamento, não. É, eu lembro que foi bem no comecinho, as primeiras semanas. Aí eu falei, nossa, ele quer passar. Um colega meu junto, filmando aí, aí eu tentei, eu expliquei pra ele como é que era, ele tava me olhando eu trabalhar com os animais aí, porque todo dia eu treino, sabe? Todo dia, todo dia. Aí eles vêm, os vizinhos tavam indo ver também, me perguntam, aí teve um aluno aí também que ligou, Nossa, eu fiquei empolgado demais, me senti realizado. É.